Ela tá com calor, pulando na água mexendo um pouco Ela tá com calor, toda queimadinha na praia ficou Ela tá com calor, pulando na água mexendo um pouco Ela tá com calor, pulando na água mexendo um pouco Ela tá com calor, toda queimadinha na praia ficou Ela tá com calor, pulando na água mexendo um pouco Rebola gostoso desse até o show, pois essa menina é musa do verão Rebola gostoso desse até o show, pois essa menina é musa do verão Essa novinha já me instigou, pulando na água mexendo um pouco Ela tá com calor, pulando na água mexendo um pouco Ela tá com calor, toda queimadinha na praia ficou Ela tá com calor, pulando na água mexendo um pouco Oh, 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 oh Rebola gostoso desse até o show, pois essa menina é musa do verão Essa novinha já me instigou, pulando na água mexendo um pouco Ela tá com calor, pulando na água mexendo um pouco Ela tá com calor, pulando na água mexendo um pouco Ela tá com calor, toda queimadinha na praia ficou Ela tá com calor, pulando na água mexendo um pouco Ela tá com calor, pulando na água mexendo um pouco Ela tá com calor, pulando na água mexendo um pouco Ela tá com calor, pulando na água mexendo um pouco Ela tá com calor, toda queimadinha na praia ficou Ela tá com calor, pulando na água, mexendo o popô Música